As pessoas, elas representam uma grande importância do hip hop ou qualquer movimento de massa cultural. Porque sem o público, eu como artista de rua, fico solitário. E eu preciso do público pra me poder alimentar. E o ser humano, o outro, o próximo, ele é vital nesse sentido. De ver, de entender e se sensibilizar pelo que eu estou fazendo. Ninguém quer ficar debaixo do veaduto. Minha mãe falava que se eu fugisse de casa, eu ia morar debaixo do veaduto, saca? E hoje em dia a gente está reunindo o povo debaixo do veaduto e está incomodando. Percebou! Percebou!